Bom dia, segunda-feira, primeira semana de recesso escolar das crianças Olha ali um jovem rapaz lendo, tomando café da manhã com a mamãe Cafézinho tá pronto, são 8h35, ontem nosso dia foi bem tranquilo A gente tentou ir naquele supermercado que eu tinha falado pra vocês Deixa eu sentar, que tinha inaugurado, que é 24 horas A gente foi lá pra ver se comprava fruta, né? Era o que a gente tinha pra comprar, vamos lá ver como é que tá Gente, não dava pra ficar lá dentro, muito, muito cheio Muito cheio demais, demais, demais Então eu tava meio suportável, o Heuber já é agoniado assim com muita gente Ficou desesperado lá dentro Aí a gente saiu e foi pra um outro supermercado pra comprar no Comper Um que já tinha ali, aí a gente comprou frutinha, banana, manga, mão, pera Comprei kiwi pras crianças e pro Heuber, que estavam falando que nunca tinham comido kiwi Comprei pra eles provarem E tchau, fui pra igreja de manhã A gente ficou aqui de bobeira à tarde À noite eu fiz cachorro quente Teve jogo do Brasil, mas eu ganho, não foi? E é isso E agora eu quero dar uma boa arrumada na casa Aí se acordou, mamãe dormiu de novo Eu vou tomar meu cafezinho aqui E quero lavar meu banheiro Ontem eu não fiz nada na casa Só o básico mesmo Só lavar o que a gente sujou Não fiz comida, eu me comprei uma armita Aquele jeito de domingo Não pra eu pegar em câmera Mal peguei em celular Foi um domingo realmente de descanso De descanso mental Rezei bastante Li E não mexi com edição Nem com gravação Eu pretendo que continue assim Todos os domingos, tá bom? E é isso A semana quando tá começando Vamos lá, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vou tomar meu café aqui rapidinho Acordei um pouquinho tarde Acho que eu tava com a intenção de acordar Pra editar um vídeo Deixar editado pra você Não rolou não Porque a gente agora tem Netflix na casa E eu acho que o maridão Tá mais empolgado que as crianças Sabe? Aí ontem Ontem já era tarde da noite Eu já tava pensando em dormir Ele inventou de assistir desenho com os meninos Eu fui dormir Eles ficaram na sala Até meia noite Quase uma hora da manhã Daniel falou que ficou até meia hora da noite Não foi, né? Mas eu acho que era Mas eu quase uma Aí eu me colocou com os meninos na cama Eu já tava deitado De velha já E tá todo mundo dormindo Daniel que acordou cedo Né, mamãe? Cedo razoável, né? 8h40 já Então é isso É empolgação Dá pras pessoas No sábado assisti um filme muito legal também Os meninos foram pro Pra festa do milho Eu tinha falado pra vocês E eu tinha falado também Que assisti um filme Escolhi alguma coisa pra assistir Eu assisti o filme O menino que descobriu o vento Maravilhoso Aí separei um monte de coisa Já na minha pastinha Pra eu Série, filme Pra eu ficar vendo Naquele núcleo Que eu gosto Assim Né, mamãe? Tudo é bom Quando a gente sabe aproveitar, né? Tudo demais Entorna também Então eu já coloquei Deus Na frente Pra que ele Nos Encamine E nos limite Também Né? Que eu espero que É férias A gente não tem muito Costumo de sair Mas eu não quero que os meninos Fiquem o tempo inteiro Na frente da televisão Não Né? Falei até com o Heuber Sai pra andar de bicicleta Pra jogar bola Pra fazer alguma coisa fora Dentro de casa mesmo Brinca de outra coisa Vai ler Vai estudar Vai ajudar A mamãe Arrumar a casa também Porque ele faz mal pra ninguém É saudável E divertido Gente O cara não é boca Porque o tempo já tá passando Eu vou tomar meu cafezinho Aqui rapidinho Nem tô com fome Mas só pra Dar um tapinha no estômago E já vou correr Beijo E depois a gente se fala Tchau 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 oi gente, tudo bem com vocês? gente do céu, meio de meio, gente vai geralzão na casa, hoje eu vou precisar de do flex na veia em uma dose bem forte, bem potente, porque eu estou sem braço já, lembrei da rei, não estou sentindo meu corpo, gente foi geral, 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 geral e meio que correria né, porque para para pegar neném, pode dar peitinho tinha acabado a bateria, a pilha, eu coloquei vocês na tomada, então não deu para gravar nada, mostrei umas coisinhas ali no Instagram aí o que que falta agora, meu quarto, só falta meu quarto e tirar as roupas de cama do quarto dos meninos, trocar né, porque aqui a gente tem uma princesa bonita, bem aqui um princesa bonita que a gente tem, já vendo? ó, meu quarto está nessa situação, eu acabei de aspirar ele, tirei ali o furo da cama, a casa já está toda aspirada, eu já esvaziei ali, gente eu descobri um jeito de limpar embaixo da cama, aspirar embaixo da cama dá sim, dá sim para aspirar embaixo da cama com ele deixa eu ver se ela está quietinha, acho que dá para mostrar, ó, vamos lá, para quem tem esse aspirador de pó, em todas as resenhas que eu tinha visto dele antes de comprar sempre as meninas falando que não dava para limpar embaixo da cama por causa disso aqui né, que é muito grande assim, ele é bem mais robusto que aquele outro mas ele é todo articulado também, então, ó, assim não dá, tá vendo? não vai agora, assim, ó, você vira ele de lado, assim, tá vendo? tá dando para ver? ele é articulado, ele vai para um lado e para o outro então você vira ele de lado e deita, ó, ele vai até lá no final, eu limpei embaixo da cama todinha com ele embaixo da cama dos meninos também, agora aqui no guarda-roupa já não dá, né? aí já vai querer demais e que show, maravilha, estava reclamando porque não estava dando para limpar embaixo dos móveis com ele, mas dá sim dá sim senhora e aí é isso, o Helper vai comprar comida hoje, uma marmitinha, porque tem só um macarrão ali e não tinha carne, eu tinha até tirado uma carne moída para fazer, mas aí, se eu parar, gente, tomar um banho e parar eu não volto mais não, então eu vou terminar essa faxina, já passei lisoforme em tudo eu limpei tudo com lisoforme, eu joguei no tapete, no sofá, limpei os móveis e aí eu só vou passar agora o mope no chão, trocar o furo, colocar o furo da cama e dar uma organizada e pronto, banho e tem que tirar também o que tem de roupa lá fora para lavar, vocês não tem noção não tem noção e é isso, tá? só finalizar aqui, cama, móvel já está limpo arrumar aquilo ali que está bagunçado aí a semana fica ok, a gente só vai dando tapinha, mantendo, né, os meninos estão de férias, podem me ajudar mais tinha alguém que falou nos comentários que estava percebendo que os meninos não estavam ajudando mais nas tarefas de casa gente, eles estão à medida do possível, estavam, principalmente nessas últimas semanas, a vizinha estava estudando bastante então, quando é assim, gente, até quando era belinha, eu deixava mais por conta dos estudos mesmo, né e aí, e como o Davi está estudando de manhã, ele não limpa mais a casa de manhã ele limpa, quando ele limpa, ele limpa à noite, às vezes eu dou outra coisa para ele fazer e acabo limpando, porque eu não gosto de limpar, às vezes eu gosto de limpar a casa à noite, às vezes não, sou de época, né mas eles sim, eles estão participando, mas tem momentos que eles participam menos mesmo agora, como o Davi até a roupa passa, gente, quando ele guarda mal guardada ali, sabe, nos negócios dele que eu já passei e fica bagunçado, aí ele tinha mania de colocar lá para eu passar de novo, eu falei, negativo, tu passa então, quando acontece isso, ele mesmo pega e passa, não precisa nem mandar né, meu amor, olha a cara disso aqui, gente, olha a cara disso aqui olhando para mim olha a cara disso aqui olhando para mim, mamãe, a bagunça nessa casa hoje fascina barulheira de expirador de pó, queda meu vovô veio aqui, a golinha já foi bola né, né, mãe ainda bem que ela é boazinha, gente, ela dá uma choradinha, eu pego, dou uns beijos, dou um peito e depois é para continuar então é isso, gente, o banheiro eu lavei, para lavar, troquei tudo, lavei aquele armarinho ali das escovas de dente lavei tudo o Heuber lavou lá fora para mim o Davi me ajudou, o Davi também deu uma geral, um guarda-roupa dele nas baguncinhas dele lá de gibi, aqueles negocinhos dele, deu uma limpada Daniel que acordou agora, Daniel acordou super tarde Davi me ajudou a limpar ali os móveis também, eu troquei forrinho aspirei tudo, gente, na sala, até quadro eu limpei hoje então é geral mesmo, porque se a gente for mostrar no vídeo tudo, 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 gente é um vídeo de 48 horas, mais ou menos né, mamãe? não é, amor? gente, deixa eu viver tchau, depois eu mostro para vocês tudo arrumadinho quem foi que tomou vacina? mamãe? fala aí, fala aí quem foi que tomou vacina agora, amor? quem foi que tomou, amor, vacina? quem foi que tomou, amor, vacina? ai, gente, de novo, gente, que dia corrido, abençoado esse meu quarto está arrumado, tudo cheiroso ali está tudo arrumadinho, olha, deixei só a roupinha aqui que eu uso mesmo para dormir, tem uma calça ali e um xóscara de dormir olha, cama, tudo novinho, trocadinho, limpinho, cheirosinho aspirado, limpo, móveis, tudo ok como o resto da casa terminamos essa parte falta trocar o forro de cama no quarto dos meninos agora eu quero passar também uma, dar uma limpadinha nos móveis do quarto da Esther até que eu não limpei né, mamãe? olha o carinha dela está mamando gente, no meio da confusão aqui confusão não, né? no meio da faxina eu lembrei que hoje era dia 8 dia 8 era dia de vacina da dona Esther e já era o meu beijo já estava pronto para levar Davi para o inglês hoje é o último dia de aula do inglês e aí vai ter festinha, aí eles compraram salgado para levar e tal aí eu falei, amor, você vai levar o Davi para o inglês aproveitei e me levar no postinho para eu dar, meu beijo, para eu dar a vacina da Esther que é hoje aí, gente, com o jeito que eu estava nem tomei banho, nem nada eu tirei a roupa que eu estava já peguei esse vestido vesti, fui de chinelo, de sandália rasteirinha estou toda fedida, suada com aquele jeito da faxina que eu estava aqui e fui e chegou no postinho ali não, não estava aplicando vacina aí eu perguntei também da consulta se tinha como, pelo menos, marcar a consulta não tem que ir um dia para tentar o encaixe eu vou tentar fazer essa semana gente, que essa menina nunca mais consultou nunca mais consultou sabe o que eu fiz para pesar ela no dia desse? coloquei ela naquela balança sentadinha naquela balança de cozinha eu estava beira no 5 mas claro que não é uma coisa que deu para confiar 100% mas deu para ter uma base do tanto que ela engordou desde a última consulta e graças a Deus que ela está bem mas é bom fazer um CD, um acompanhamento desenvolvimento e tal mas vamos tentar vou ver se essa semana eu vou lá aí lembrei da vacina a gente foi lá e não tinha aí a gente foi no outro quando chegou lá no outro não tinha ninguém assim, para vacinar e estavam vacinando então já cheguei e já vacinei é a dos 4 meses aquela chatinha vocês viram aqui duas picadinhas aqui ó ó, coisa básica tá vendo? bem nas duas perninhas aí tem a outra a que dói mais é na outra perna e um na boquinha mas foi super rápida a enfermeira é rapidona e a Estherzinha, gente ela é uma boa ela chora porque essa dói mas ela não é de chorar muito mas agora eu acho que ela vai começar a ficar enjoadinha porque a perna vai doer né e essa costuma da febre ficar enjoadinha eu já dei cheguei já dei o paracetamol para ela tô dando um peitinho aqui para ver se ela calma se ela dorme ou se ela fica no carrinho porque eu tô doida para tomar um banho meu povo doida para tomar um banho doida ainda bem que hoje eu não tive que mexer com o almoço o Heuber comprou a marmita a gente almoçou eu tinha deixado esse quarto revirado daquele jeito almocei voltei depois do almoço para arrumar aí eu já tinha limpado tudo foi só colocar as coisas em ordem tirar o que tinha para lavar lá fora está assim de roupa dentro da máquina fora da máquina em cima do tanque de roupa para lavar eu tenho que fazer isso agora à tarde tem roupa de cama tem roupa normal que é a Aleta Peixe gente eu vou cuidar dela depois eu chamo vocês beijo ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL